Boa noite senhores garagem 545 vou tirar esse som aqui antes que o youtube vai para cima dele né Vou tirar o som da oficina antes que o youtube vai para cima dele, estamos aí a doblou 1.8 2015 a torque tinha falado sobre o sinal do abs eu troquei um sensor agora pior que eu tirei o som lá vou ter que desligar aqui se não tirar o bluetooth aqui senão nós vamos ficar ouvindo barulho tinha prometido que eu ia mostrar o que que dá um sensor com um sinal ruim eu troquei um sensor do carro tá aqui troquei o sensor direito o sensor esquerdo tá lá não troquei ainda que eu eu prometi que ia mostrar esse aqui eu troquei que estava realmente muito ruim vamos dar uma olhadinha no sensor lá embaixo não vou levantar o carro não por causa do rastreador senão vai dar trabalho para a gente então tá aí ó sensor novo fixado direitinho certinho aí olha o sensor de carro tá vendo a emenda fio de alto falante viu ele pega encosta fica fixado na carroceria e se eu não troquei ainda que eu vou fazer a demonstração mesmo sem osciloscópio vou fazer pelo próprio rastreador para agilizar aqui vou levantar ele não porque já está no lugar senão vai atrapalhar minha vida vamos lá tirar a lanterna tá aí doblou 1.8 e torque abs continuar iniciar teste a ignição está ligada lá já errou lá né deu alguma falha provavelmente porta aberta não tem falha porque eu tinha entrado antes apagado as falhas tá vamos na leitura vou aqui ó gráfico das quatro rodas não sei como é que eu vou fazer para poder mostrar para vocês o gráfico ao mesmo tempo mas vamos lá vamos pro sinal dessa roda aqui ó sinal dessa roda aqui ó olha aí ó tô girando a roda tá vendo o sinal ali como é que ele tá agora vou ver como é que eu vou fazer para rodar a roda de lá a vantagem do scanner com gráfico aí essa é a roda traseira do lado de cá a roda tá mais presa mas olha a diferença do sinal na dianteira o sinal aqui vai escalonadinho certinho então vamos lá olha lá olha o gráfico ficou ruim para girar né porque a noite eu tô sem ajudante aqui ó quem tá passando é meu irmão amigo dele não é ajudante meu não e pra roda de cá viram o sinal vou voltar lá na roda que tá com sensor emendado dobrou as duas traseiras são iguais tá então opa aqui né olha lá tá vendo a interferência aí no sinal ficou ruim gente filmando a noite sozinho mas deu para ver que o sinal não fica certinho não tô usando meu celoscópio meu celoscópio seria mais visível né mas tá aí raven scanner 3 garage 545 terceiro ABS de hoje hoje foi palio voyage e o doblô o barulho do banheiro foi meu irmão foi eu não depois ó ó ó ó